Safra de arroz do Mercosul vai crescer e os produtores devem se atentar à exportação. Vlamir Brandalize traz detalhes do mercado do arroz pra gente. Acompanhe o Paracatu Rural nas plataformas de áudio. Acompanhe a gente em qualquer lugar, em modo offline, pelo seu smartphone. Vai lá, pesquisa Paracatu Rural. Spotify, Deezer, Tunin, SoundCloud, Google Podcast, Alexa. Pesquise na sua plataforma de áudio favorito por Paracatu Rural e acompanhe a gente. Mercado Agrícola O diretor jurídico da Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul, a FederaRoz, Anderson Beloli, participou de uma audiência pública no Supremo Tribunal Federal, STF, em Brasília, Distrito Federal, que faz parte dos debates da Ação Direta de Inconstitucionalidade, ADI, que visa revisar a tributação sobre os defensivos agrícolas durante o seu discurso. Beloli também ressaltou a complexidade das condições de produção enfrentadas no seu estado e enfatizou a importância de um debate mais profundo e realista sobre a oneração desses insumos para a sustentabilidade do agronegócio, especialmente em regiões que já lutam contra as adversidades climáticas. Rafael Mendonça traz mais detalhes sobre a participação da FederaRoz, direto da nossa redação. Anderson Beloli destacou que, enquanto os defensivos agrícolas são muitas vezes vistos de maneira generalizada e negativa, seu uso é crucial para a viabilidade econômica e técnica da produção de arroz irrigado no Rio Grande do Sul, região que representa cerca de 70% da produção nacional. Ele disse o seguinte, Esse não é um debate simples e não pode ser tratado de maneira superficial. Estamos falando de insumos que garantem a competitividade da nossa produção frente ao mercado internacional e à segurança alimentar do Brasil. Ele relembrou que, somente no último ano, os produtores enfrentaram um cenário climático desafiador, com secas severas seguidas de chuvas intensas, o que exigiu investimentos elevados para a recuperação de solos e infraestrutura nas lavouras. Para o diretor jurídico da FederaRoz, a possível majoração tributária pode também acelerar o processo de substituição do arroz pela soja nas lavouras gaúchas, uma tendência que ele considera preocupante. Segundo o diretor, os produtores locais já têm reduzido a área destinada ao arroz, substituindo por soja, que exige menor custo em insumos e permite uma produção mais lucrativa. Contudo, ele alertou que a perda da produção nacional de arroz acarretará uma maior dependência de importações, expondo o país a variações nos preços internacionais e comprometendo a segurança alimentar. O nosso arroz, que passa pelo Ibama, que passa pela Anvisa e passa também pelo Mapa, em um processo de 8 a 10 anos de regularização, não será consumido pela população, porque nós não teremos esse arroz aqui. Nós iremos consumir o arroz da Tailândia, do Vietnã e de outros países. Se é isso que se quer, não tem problema. Isso vai acontecer em outras culturas também. E isso sim tem aumento de custo. E isso sim implica na perda da segurança alimentar. Ele finalizou. Belioli concluiu sua fala pedindo sensibilidade por parte dos ministros e demais participantes quanto à realidade dos produtores do sul do país. Ele reforçou que o uso de defensivos no arroz segue normas rígidas de fiscalização, passando por processos de licenciamento ambiental, o que já representa uma responsabilidade assumida pelo setor. Nós temos no arroz a lisura total do uso de agroquímicos, não só nas quantidades, mas também no uso indicado para a cultura, reforçou o diretor jurídico da Federa Arroz. Com as informações direto da redação, Rafael Mendonça. Em meio a um cenário de calmaria no mercado, os produtores de arroz têm priorizado as atividades de plantio. A tendência é a de crescimento não só na safra brasileira, como a de todo o Mercosul, projetada em 16 milhões de toneladas. O consultor Vlami Brandalese chama a atenção para o volume do cereal nesta colheita, que será expressivo. Cabe ao produtor escolher o melhor negócio e se atentar às exportações. Mercado Arroz, Mercado Arroz vai para uma semana aí que vai encerrando praticamente, com calmaria. O produtor mais interessado em plantar do que em colher, em vender, aliás. Nesse momento estamos aí com um pouco mais de 70, talvez 75% da sábio gaúcha já plantada, sendo que está acelerado, as condições de clima são muito boas, o produtor gaúcho animado, o clima é favorável, tem água, plantio avançando nos demais estados, aí já 15, 20% também indicado que teria plantio ali em Tocantins, nas lavouras, a chuva se normalizando, a água chegando, ou seja, safra de arroz mostrando que sai dos 10 milhões e meio de toneladas e pode chegar a 12 milhões de toneladas nesta nova temporada. Safra de arroz também avançando para mais de 95, acima de 90% plantado no Paraguai, condições também boas das lavouras, plantio agora ganhando ritmo lá ali na Argentina, que estava atrasado porque estava faltando um pouco de água nas mananciais, agora o produtor córaco plantio, plantio também avançando no Uruguai e todo mundo apontando que vamos ter um crescimento da produção do Mercosul. Então, entre Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, as indicações do momento, a somatória é de 16,4 milhões de toneladas de potencial, alguns apontam até 16,7 milhões de toneladas que poderia colher. A última safra foi de perto de 13,7 milhões de toneladas, todo mundo crescendo e aí obriga o setor a ficar de olho em novos negócios da exportação, do beneficiado, do casca, não dá para parar, ficar esperando aí chegar a colheita e vir aquele mundaréu de arroz aí que vai abarotar as indústrias, a indústria não tem capital de giro, tem que começar a buscar alternativa aí para dar giro aí, tanto a indústria como o produtor. Muito obrigado a você que nos acompanha pelo YouTube ou pelo site Paracatu Rural ou ainda para você que nos acompanha nas plataformas de áudio, no Quai. Se você quiser contribuir com o nosso trabalho para a gente poder crescer ainda mais, nós temos projetos aí de crescimento, então você pode fazer um PIX para o 38991810123. Essa é a chave PIX do Paracatu Rural, 38991810123. Qualquer valor, não precisa ser todo mês, mas se você puder vai ser de grande ajuda. Assim você vai contribuir com o nosso trabalho e a gente vai conseguir investir ainda mais e trazer muito mais informações para você. Nós temos vários projetos aí e que com a sua ajuda a gente vai conseguir realizar. Muito obrigado, Deus te abençoe. Felicidade requer deixar para lá e aprender a perdoar. Preocupações não mudarão o passado. Então esqueça o que não pode ser mudado e foque no futuro. Na Bíblia, Filipenses, capítulo 3, versos 13 e 14, diz assim, Porém, uma coisa eu faço. Esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está à minha frente. Corro direto para a linha de chegada a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Jesus, você só tem uma quantidade limitada de energia. É por isso que você fica tão cansado. É por isso que você fica fatigado. É por isso que fica exausto. Como você tem um estoque limitado de energia, eu recomendo fortemente que você não desperdice nem um pouco dela com o passado. Todo dia, escolha focar a sua energia no que está à sua frente, no que está por vir. Esse hábito é tão importante para a sua felicidade, que você deve estar atento a três armadilhas. Armadilha do arrependimento. Você tem que deixar de lado os arrependimentos. Há coisas que eu gostaria de ter feito de uma outra forma na minha vida? Pergunte-se. Claro que sim. Mas não posso insistir nelas, porque não posso alterá-las. Armadilha do ressentimento. Manter ressentimentos não machuca ninguém, a não ser você mesmo. Deixa para lá, para o seu próprio bem. Você deve perdoar. A pessoa merece isso? Não. Mas você merece o perdão de Deus? Não. Aqueles que experimentaram a graça, concedem graça. Armadilha da tradição. Tudo está em constante mudança. E você não pode impedir isso. Você tem que decidir se vai resistir e ficar ressentido com as mudanças ou se será feliz. Felicidade é uma escolha. A forma como você lida com as mudanças na vida revela a sua maturidade espiritual. Quando você é guiado pela eternidade e ancorado nela, as mudanças podem ocorrer ao seu redor e você pode escolher ser feliz. Esse devocional faz parte do plano de estudos hábitos de felicidade do aplicativo bíblia.com. Baixe aí no seu smartphone. Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural